Cali Pessoa Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não dá Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Não quero mais Não quero mais Me sinto uma criança perto de você Mas meu dedo tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adorar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném, quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés a cabeça Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés a cabeça Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Me sinto uma criança perto de você Mas meu dedo tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adorar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném, quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés a cabeça Nina, 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 neném Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés a cabeça Nina, Nina, neném Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés a cabeça Nina, Nina, neném Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh O dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A cor, a flor Um cheiro de jasmin Lua, no mar Uma fantasia Sinto o cheiro, um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro, um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando à loucura Banda Calypso O dia passou, atrás de um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi a ser feliz, saber amar A cor, a flor, o cheiro de jasmin No ar, no mar, uma fantasia Sinto o cheiro, um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro, um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Ah, 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 ah Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Beijos de mel Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Eu te procurei Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou correndo Faça um sinal Faça um sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Por mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Estou te perdendo Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Não quer chegar Eu tô aqui Eu tô aqui há tantas horas Pra te faqueirar Te toca Oh, baby Oh, baby Às vezes penso que você está de gozação Ou tá botando Sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar Não vem me azar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Um beijo Vem me dar Um beijo Um beijo de arrepia Beijo apaixonado Com sabor de chocolate Beijo Amor Um beijo Vem me dar Beijo de cereja Coladinho Beijo Só um beijinho gostosinho De arrepiar Beijo grudado Demorado Pra faltar do ar Banda Calypso Enquanto isso eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chocando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar, não vem me azarar Não vem porque não quer, tem medo de mulher Vem me dar Um beijo, um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo, um beijo você vem me dar Beijo de cereja, cola de não bem selvagem Beijo, um beijo te arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo, amor um beijo vem me dar Beijo de cereja, cola de não bem selvagem Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Por favor, ligar pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você É, 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 é Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta, meu amor Banda, Calypso Tudo que eu te falei, foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração, já mudou de opinião Que só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Quem se atreve a sequestrar minha tristeza Trazer minha lua, mil estrelas E meus beijos despertar Ai, quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus beijos Me pegar com braços fortes E levar-me pra dançar Pedaço de esperança Não me canso Não me canso de esperança É esse um imperfeito, um dia chega Quem me faz prisioneiro Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mas todo esse sonho Dura pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Quem pretende A ganhar todo o meu carinho Anda pra sempre em meu caminho E se perder de tanto amar Ai, quem me entenda Quem me encha de alegria Quem se entregue noite e dia E não me deixe solitária Sem seus beijos Sem o mar Por esse homem Não me canso Te esperar Esse homem perfeito, um dia chega E me faz prisioneiro Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mas todo esse sonho Dura pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Manda Cale o sol Mas todo esse sonho Dura pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Ai, homem perfeito Onde estás? Quero conhecer-te Esse homem De querer Está perdido Escondido E aí, homem perfeito Música Complicado coração Cheio de vontades e desejos Não que escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontades e desejos Não que escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender Isso é calipção Complicado coração Complicado coração Cheio de vontades e desejos Não que escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Complicado coração Complicado coração Cheio de vontades e desejos Não que escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender E assim sempre está na solidão Você me fez acreditar no falso juramento E eu toda me deixei levar Pois confiei em ti Não acredito mais em nada Do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue Não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer Magoar-te só o meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te só o meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Ponga Cali-te-pou Você me fez acreditar no falso juramento E eu toda me deixei E eu toda me deixei levar Pois confiei em ti Não acredito mais em nada Do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue Não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer Magoar-te só o meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te só o meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te só o meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer Magoar-te só o meu querer Desprezou o amor que eu te dei Foi por isso que eu te deixei Imagino nós dois na mesma cama Te imagino dizendo que me ama Imagino o teu corpo sobre o meu E me lembro do calor dos braços teus Imagino minha boca procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou daquele louco amor E quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando, espantando a solidão E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Imagino que você está aqui Imagino que você está aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando, espantando a solidão Música Já é tarde, mais uma noite que você me deixa aqui a te esperar Sim, sem saber a que horas vai chegar Ligo a TV pra tentar me distrair Mas você não chega e eu volto a insistir Pelo seu celular, você não atende, não está a fim Já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Se você chegasse, iria adormecer A noite já se foi, amanheceu, cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele não soube te esperada Mas ainda estou aqui Volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo Já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Se você chegasse, iria adormecer A noite já se foi, amanheceu, cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já parou Parece que já parou Ele não soube te esperada Mas ainda estou aqui Volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor Quando você chegar e fizer amor O tic-tac do relógio Parece que já parou Parece que já parou Ele não soube te esperada Mas ainda estou aqui Volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor Comigo Meu amor Fala comigo Fala comigo Que eu estou Tão sozinha Se eu errei Você também errou Por favor Perdão eu te peço Eu não vivo Eu não vivo Sem você Impossível Te esquecer Me perdoe por favor Pois preciso sentir teu carinho O teu coração Meu amor Vem me dar teu abrigo Te quero comigo Te quero comigo Vem minha paixão Estou na solidão Meu amor Fala comigo Que eu estou Tão sozinha Tão sozinha Se eu errei Se eu errei Se eu errei Se eu errei Você também errou Eu errei Te esquecer Me perdoe por favor Me perdoe por favor Pois preciso Pois preciso sentir teu carinho Me perdoe por favor No meu jardim tem uma rosa E é toda sua 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 Te dou meu céu com mais estrelas E te dou a lua Te dou a lua Te dou a lua Te dou a lua Vamos ver o mar Vamos navegar No veleiro do amor Tenho pra te dar Terra, céu e mar E aonde você for Eu vou, amor Eu vou, amor Queima como fogo essa paixão Tudo te darei por teu coração Vem nessa viagem te mostrarei Oh, meu paraíso te cantarei Oh, meu paraíso te Encontarei Nananai, nananai, nananai Te amo Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai Te amo No meu jardim tem uma rosa E é toda sua, é toda sua, é toda sua Te dou meu céu com mais estrelas E te dou a lua, te dou a lua, te dou a lua Vamos ver o mar, vamos navegar No veleiro do amor Tenho pra te dar, terra, céu e mar Aonde você for eu vou, amor Queima como fogo essa paixão Tudo te darei por teu coração Vem nessa viagem te mostrarei Com meu paraíso te encantarei Na 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 Eu te quero tanto Maria, eu te amo tanto amor Tua pele morena e tão quente, eu quero sentir teu sabor Eu te quero tanto Maria, vou me embriagar com teus beijos Sacia minha sede em sua boca, te enlouquecer de amor Quero ver bailar, corpo balançar amor Quero ver bailar, te ver swingar amor Eu te dou carinho, amor, te cubro de beijos, amor Te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Eu te dou carinho, amor, te cubro de beijos, amor Te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Eu te quero tanto Maria, eu te amo tanto amor Tua pele morena e tão quente, eu quero sentir teu sabor Eu te quero tanto Maria, vou me embriagar com teus beijos Sacia minha sede em sua boca, te enlouquecer de amor Quero ver bailar, corpo balançar amor Quero ver bailar, te ver swingar amor Eu te dou carinho, amor, te cubro de beijos, amor Eu te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Eu te dou carinho, amor, te cubro de beijos, amor Eu te dou meu corpo, amor, te dou minha vida, amor Tudo que tu queres Maria, junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Alô, meu Pará Esse canto é pra você Em Marapani, quando a lua se levanta Traz junto com ela, o suor da multidão E na cuidão, é só a forte pé que levantando o pó do chão Põe no meu coração o carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só E eu tão só, morena, e eu tão só E eu tão só, morena, e eu tão só A lua sai de madrugada No romper do sol Ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua sai de madrugada No romper do sol Ela vai acompanhando o namorado que é o sol Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear O pescador quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, força no remo, canto de atravessar O pescador quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, força no remo, canto de atravessar Senti a força do vento que vem do norte, levantei, peguei o bote, naveguei, traga, punhar Tava tão forte, essa maré tava de morte, quase que virou o bote, fez morte, rodou piá Virei a prova pro Monte São José pra não pegar, contra a maré pra ver se dá lá pra chegar Cheiro de peixe pitiu, olho de bote, barco que dorme no porto de costa pro Guajará Cheiro de peixe pitiu, olho de bote, barco que dorme no porto de costa pro Guajará Vem morena, vem de canapijó, vem mostrar pra gente como se dança o carimbó Quero te ver morena, quero que venha só, pra dançar o tibiti e também o carimbó Música 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 Legenda Adriana Zanotto